Como acompanhar o Radar ao vivo pelo Facebook? É muito simples. Basta das 6h30 às 7h acessar facebook.com.br RadarTVR Depois, tu clica no link Radar ao vivo. Além de assistir na íntegra, aqui tem um espaço para interagir direto com a gente. E pronto. Aproveita que já está aí e curte a página do Radar. Obrigado.